Não, eu não posso, eu tô toda bagunçada. Tô bagunçada? Quem mandou a senhora vir bagunçada? Tô vestido. Olha, olha, eu vou pra igreja. Vai dar coisa agora não. Bora, Rob. Alô? Oi, Diego? Meu Deus do céu. Sim. Começa a pegar outro? Não, ainda não. É isso que eu sou encolhado. Vem que as horas me derretem. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe E te dê santidade Muitos anos de vida E a eternidade Viva Dona Luzia Vem apagar as velas Vem, vem, Dona Luzia Parra o pedido e apagar as velas Oh, Jesus, eu quero muita saúde O que eu quero te falar O desculpa é só comigo, né? Então eu vou fazer Que sexta-feira Eu cheguei lá E meus velhos precisam fazer essa magia Em nome de Jesus Amém Amém Boa tarde, criança Apaga O que é que você não me avisou? Eu não me avisou pra lá Eu vim aqui Eu não tomara com o vestido do Vitor Não, o vestido é lindo Não, ainda me tirou daqui pra cima E aí? E o beijo da vó? Vai desculpa o cabelo da vó? Vem, Marcelo, dar um beijo na sua Quase vó Olha, olha Aqui, olha Levanta aqui, vem Vira essa luz aí Obrigado mesmo Do fundo do coração Vira pra cá Obrigado, outro neto Grande neto, pequeno Pra cá, João Pedro Deixa eu tirar foto Vira pra lá a luz, João Vem, Bel Eu conheci Vara aí os netos Vara cabelo, Isabelle É bom que o ex A mesa vai pro vento Os cabelos tão feios, Ana, na frente? Agora tá bom Vem, Ana, vem todo mundo Deixa eu tirar aí, depois a gente tá no céu Deixa eu tirar aqui Olha 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 Deixa eu tirar o gato Ai Ficar o Marcelo, que todo mundo Olha que a roupa Vai, fica aqui Vem, mano Vem, mano Vem, mano Vem, mano Vem, mano Ali, daquele lado Sentar Ah, é? Ai, gente Não, não Não, não Melhor Sentar Ah, então, beleza Onde a senhora quiser Onde a senhora quiser O seu presente Presente pra mim Eu tô parecendo aquelas crianças Deixa eu ver Acertei O meu banheiro Ah, eu posso Opa, só falta o guarda-roupa chegar Só falta o guarda-roupa chegar Obrigado 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 Vixe, cadê tu? Não, não tira assim não Só assim Só naquele Eu vou tirar a foto Vocês dois No caso, depois, bora fazer uma salve Todo mundo Muito possível Opa, com presente, gente Então segura pra gente Que coisa certa Tira aqui, Isabeleta Vai, vai, vai Gente, eu tô toda bagunçada Eu tenho que parar Eu tenho fé Gente, ontem na Forganta Parabéns pra mim Faz a boa salve Senta lá Vamos ir Pro Zé A dança só lá Eu já sei o que é Ai, ai, ai Pelo Acho que no meu vai Pelo Vai escovar o meu Olha aí Não, acho que no meu dá Deixa eu ver Pronta Vamos lanchar Gente Esses meninos estão aqui Eu tô com o vôme Eu tô com o vôme Meu Deus Minha filha Eu vou comer bem pouco Coma só o que a senhora quiser A gente dá bom Me levar a cular Vai escovar o cabelo Lá a cular Fazer quantos anos, velho? Oitenta? Se tu adivinhada, tu ganhou dois Sessenta e oito Ou Então não vai ganhar nenhum É sessenta e sete Sessenta e oito É? Diga o que a senhora quer Café Café, café, café Sessenta e oito anos Meu Deus É eu mesmo? É Sem salva Eu vou chegar aos oitenta Agora a festa de oitenta Eu não quero fazer aqui Pega uma Uma festa Bem top Quero fazer uma festa No salão E adivinha? Lá no São Luís? Não Nossa, eu vou fazer lá O sonho deles É o sonho de consumo Mas nem todos Meus filhos vão Meus netos, né? Eu quero fazer, sabe aonde? Lá onde eu faço ginástica de quarto É bom lá Sabe quanto que é o salão? Hum Eu já vou começar a me preparar Três mil salão Pra nós Eita Pra nós Que somos Da escola Somos Somos da escola Somos Somos da escola Mulher Não, não